E o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, disse hoje que o governo não vai se envolver no processo de eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso é da autonomia da Câmara. Preferíamos, e se pudéssemos influir, é para que houvesse um entendimento global na base. Se não há, qualquer movimento nosso pode ser interpretado como preferência por A e B, e aí sim, causar racha. Portanto, deixe que a casa se manifeste, que as maiorias se estabeleçam e todos que estão colocados estão declarando seu apoio ao governo. Portanto, não há problema com ele.